E foi muito bom, bem no Brasil eu participei de alguns festivais como esse, foi muito legal. Eu acho que eu adquiri algumas atrizes, mas é só porque eu gosto da lama que era demais e a gente ganhou marca de sol com a lama. Mas muita gente, muitos estrangeiros, a gente foi artista de Hollywood por um dia, 20 câmeras tirando foto, sensacional, eu quero voltar ano que vem, se eu pudesse eu ficava mais tempo. Achei muito bacana, apesar de que a gente veio aqui pra se islamear todo, muito bacana, o festival até que bem organizado, eu recomendo a todos virem pra cá. Você tem a Tina, que não foi em meus vídeos há muito tempo, mas agora ela é de volta. O que é o festival de mud? Ok, bye-bye. O que é o festival de mud? O que é o festival de mud? Amém. 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 Tem esse look em seu olho Eu posso ler em seu rosto que você sente A sua energia no ar A sua energia no ar Muito desculpa, como é difícil, mas... Valeu a pena Brasil! É pra você! E aí Se você acha que é engraçado, dança sua irmã E não dá pra ter que ir E eu posso ver, fazê-la, baby Floar, na hora Dança sua irmã e não dá pra ter que ir Take it easy, take it easy, better slow down boy That's no way to go, does your mother know? Take it easy, take it easy, try to cool it boy Play it nice and slow, does your mother know? I can't see what you want, but you seem pretty young To be searching for that kind of fun So maybe I'm not the one Now you're so cute, I like your style And I know what you mean when you give me a flesh That's nice and mild, oh but boy you're only a child Well I can dance with you honey, if you think it's funny Does your mother know that you're out? And I can shout with you baby, blow the little baby Does your mother know that you're out? Take it easy, take it easy, better slow down boy That's no way to go, does your mother know? Take it easy, take it easy, try to cool it boy Play it nice and slow, does your mother know? Well I can dance with you honey, if you think it's funny Does your mother know that you're out? And I can shout with you baby, blow the little baby Does your mother know that you're out? Well I can dance with you honey, if you think it's funny Does your mother know that you're out? And I can shout with you baby, blow the little baby Só que começou a brincar Só que começou a usar tudo Só que começou a brincar Acho que sang Bour Reed Para a 30 anos A CIDADE NO BRASIL